Fala galera, mano! Beleza? Slayer aqui pra mais um vídeo de Anime Defenders. E galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou tá fazendo aqui um conteúdo pra vocês que eu acho que vocês vão gostar. Porque, tipo assim, atualmente a gente tem algumas tierlists aqui no jogo. Só que, mano, são todas tierlists muito zoadas e eu resolvi fazer uma tierlist sincera, uma tierlist bacana. E claro que eu vou usar nesse vídeo aqui como base, só os personagens míticos evolvem, beleza? E também coloquei alguns lendários aqui nessa lista, porque alguns lendários eu acho bacaninha, então eu resolvi colocar na lista também. E também os secretos aqui vão tá na tierlist, beleza? Aí de resto não vai ter mais nada aí não, beleza? Comum, rara, essas paradas não precisa mais. Acho que nessa altura do campeonato já tem míticos legais aí pra você tá pegando. E eu resolvi fazer essa tierlist. E, mano, essa tierlist não vai ser baseada em passivas, beleza? Tipo, sei lá, essas passivas aqui, tá ligado? Vai ser baseado basicamente em classificação e tal. Vai ser o personagem mais puro mesmo, tá ligado? Eu resolvi fazer essa tierlist porque eu vi que tem bastante tierlist errada por aí. Então eu resolvi fazer uma tierlist certa aqui do jogo, mano. Porque, cara, tá cheio de tierlist errada pelo jogo aí. E, mano, se você pode fazer igual muita gente vai fazer, pular pro finalzinho do vídeo, que já vai ter a tierlist completa. Ou então você pode ficar aqui no começo do vídeo e ver o vídeo. Por quê, mano? Porque eu vou explicar por que cada personagem tá naquela parte da tierlist, beleza? Não adianta nada eu só falar que, não, esse aqui é o melhor, tá, tá, tal. Você não vai nem saber o porquê que ele é melhor. Então eu resolvi fazer uma tierlist bem completinha pra vocês, beleza? Então, vê o vídeo inteiro, mano. Pra você não se arrepender. Mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar pra vocês a Flop Robux. É uma das mais confiáveis lojas pra você comprar Robux. Eles têm até site, mano. Primeiramente você vai tá clicando nesse ícone aqui em cima, no maisinho. Logo depois você vai depositar o dinheiro que você tem pra você comprar Robux. Lembrando também que você vai ter que criar uma conta dentro do site. Aí depois que você fizer isso, você vai tá dando um pix lá pra você depositar o seu dinheiro. Você vai colocar o seu usuário do Roblox aqui. E também a quantidade de Robux que você vai querer comprar. E aqui nessa área você vai tá colocando o meu cupom, que você vai tá ganhando desconto nas suas compras. E clicando aqui embaixo em avaliações, aqui você pode tá vendo as avaliações que foram dadas no site. E você também pode dar sua avaliação após você fazer uma compra. Flop Robux, link na descrição. E beleza, mano. Já tô aqui no site da tierlist. Tem até um anúncio aqui, ó, pra você usar escova de dente aí, ó. Boa, mano, usa escova de dente, cara. É muito bom. E vamos lá. Eu coloquei a classificação dessa tierlist como o SSS, que vai ser os melhores aqui, né? Inclusive o secreto vai ter essa aqui também, né? O bom, o ar, híbrido. Aqui vai ser os personagens de colina, aéreo, híbrido e tal. Aqui embaixo vai ter o suporte, farm e também os lixos, né, mano? Que são lixo, mas não são tão lixoso quanto outros que poderiam estar no site tierlist. Como, por exemplo, os raros, como um... Enfim, o lixo vai ser os piores dessa lista aqui. Só que ainda assim, é os melhores aqui. Eu escolhi os melhores personagens do jogo aqui pra colocar no tierlist, beleza, galera? Então vamos começar, né, mano? A Almirante de Gelo, não tem nem dúvida, né, mano? Suporte aqui pra dar aquele stunzinho. Se você já tem personagem mítico o suficiente no time, evolve, talvez não valha a pena você usar ele, não. Só por causa do slow, não. Aí, beleza. Próximo personagem que a gente pode colocar em questão aqui, ó. Quantic Wing. Cara, rapaziada, esse aqui, mano, eu não vejo muita vantagem em colocar ele numa categoria muito alta. Porque tipo assim, mano, esse carinha aqui, ele é horrível. Sinceramente, eu não gostei dele não, velho. Eu poderia colocar ele como lixo, mas... Eu não sei, cara. Será que eu coloco ele como lixo ou como última parte do bono? Acho que eu vou colocar ele bem como lixo, mano. Só que eu acho que ele aí vai ser o top 1 do lixo aqui, tá ligado? Vai ser a lixeira número 1. Aí, beleza. Temos o Beer King, galera. Mano, o Beer King, galera, ele tomou um buffzinho. Só que não foi um buff muito significativo, não. Ele tomou um buffzinho ali, pá. Tá mais ou menos legal. Agora parece que ele tem bleed. E também ele é híbrido. Então, ele se encaixa tanto aqui na tier list de híbrido, como na tier list também de algum desses dois aqui. Então, vamos colocar ele na tier list de ar, de híbrido. E também vamos colocar ele aqui, galera, como SSS, beleza? Na verdade, eu vou colocar ele como bom, cara. O SSS, eu vou deixar só para os personagens que são realmente, ó, bala das ideias. Aí, ok. Temos aqui o Spare, galera. O Spare, mano. Cara, esse aqui, galera, é um bichinho complicado, mano. Porque ele é bem ruim. Cara, eu vou tirar ele no lixo, velho. Ele é, mano, acho que é um dos piores míticos do jogo. Então, nem façam, cara. Mano, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz todos os míticos do Evolve e tal. Esse aqui é bem ruinzinho mesmo. Não vale a pena. Bem zoado. Essa formiga aqui ainda pode ser até interessante. Mas esse aqui, sinceramente, não tem condição. Aí, ok. O Elf Hero, galera. Atualmente, ela não é meta, mano. Mas, ela era muito boa também. Se você acabou pegando ela aí por coincidência, você pode usar ela. Mas, enfim. Eu vou deixar aquela ali embaixo aqui na tier list de bom, né? Não é nada incrível, mas tá bom. Ela não tem nada de especial. Só que ela é Huawei, tem um daninho bacana, enfim. É basicamente isso. Aí, cara. Agora, evoluindo um pouquinho o nível aqui, mano. Temos o Gojo. O novo secreto aí que lançou. E esse aqui é brabo, rapaziada. Esse aqui é brabo, mano. Mano, ele e o Ygris são brabo, cara. Esse aqui já pode ficar aqui na tier list aqui em cima. Olha só. O Gojo, ele é full away no último upgrade, então no Evolve. E ele bate até uns 80kzinho de damage no rank S. Level 70 e sem passiva. Com passiva, isso vai aumentar ainda mais. O Ygris também não fica pra trás. Ele ali no level 70, sem passiva, tá em torno de uns 60k mais ou menos de damage também. Com 63, por aí. Com status no rank S, level 70 e tudo mais. E com passiva também ele pode aumentar bastante. Fora que o Ygris, eu até considero ele melhor que o Gojo. Não por causa de damage. Mas sim porque o Ygris, galera. Ele tem uma passiva que faz os inimigos do mapa tomar 15% a mais de damage. E ainda tem a habilidade dele que dá um daninho ali extra nos personagens. Então, do meu ponto de vista, o Ygris é até melhor que o Gojo. Só que em questão de dano bruto, o Gojo ganha. Então, eu não sei. Eu vou deixar aqui esses dois aqui meio assim mesmo. Aqui não vai ter melhor nem pior. Porque o Gojo tem mais dano. Porém, o Ygris tem a habilidade. Também tem a passiva do efeito que ele dá lá. Então, eu vou tirar ele aqui. Pra mim, ele é melhor que o Gojo. Mas não tem exatamente uma colocação, cara. Qualquer um dos dois que você tivesse já seria ótimo. Mas pra mim, sim, o Ygris é um pouquinho melhor que o Gojo, né? Mas o Gojo também é híbrido, né, mano? Agora que eu lembrei. Então, vamos estar colocando o Gojo aqui também como ar e híbrido na frente do Berkin, galera. Não tem como. Se ele é híbrido, mano, pode ter certeza que ele vai ficar no top 1 aqui de híbrido. Aí, ok. Temos aqui a Florista. E ela é fazenda, né? Acho que três dela equipada no mapa, no level máximo, no período de máximo. 7.500 gold, eu acho. Não sei, algo assim. E aí, você pode também pegar uma toque de Midas que vai aumentar ainda mais. Aí, também temos um Narutinho aqui, galera. É um lendário que eu não tenho na minha conta, por isso que tá preto assim, inclusive tem o Hakari. O Sugi também tá só com o nomizinho, que eu não tenho eles na minha conta. Mas eu já testei esse Narutinho aqui, ele é muito bom, cara. Pra um lendário que você nem precisa fazer Evolve, eu diria que ele é até melhor que o Sperm, mano. Ele dá um daninho bacana, tem um range bacana, tem um SPA bacana. E ele não precisa fazer Evolve, cara. Então, acho que ele fica até na frente do Sperm. É um lendário realmente bem bacaninha. Aí, ok. Temos aqui o Itadori, galera. O Itadori, mano. Sinceramente, eu vou deixar ele aqui no finalzinho. Mas, pra quem tá começando, pode ajudar bastante. Porque ele tem o mesmo efeito do Igris, que faz o inimigo tomar 15% a mais de da mente quando ele irrita. Ele dá um efeitinho lá, que fica uns tempinhos lá. E isso aqui é bom. Só que, mano, o Itadori tem um dano muito baixo. E se você for usar ele pra suporte, acaba nem valendo a pena. Mas, sim, ele é um suporte e também é um lixo ao mesmo tempo. Então, vamos deixar o Itadori aqui como suporte e também como lixo. Muscular Souser, galera. Mano, esse aqui, cara, é um dos personagens novos do update. Eu poderia colocar ele como lixo, né? Mas, eu vou colocar ele como bom. Eu vou colocar ele como bom, beleza? Na frente da Wealth Hero e atrás do Beer King, por enquanto. Ele é bem ruinzinho, então não vou colocar muito em questão. Muscular Souser, galera. Esse aqui é lixo, mano. Ele só é um lixo mais ajeitado. Mas, ele continua sendo lixo, mano. Esse carinha aqui é lixoso, viu? Vou falar pra vocês, velho. Apesar de ser unidade nova, é bem lixoso, mano. Nem preciso dizer, cara. Eu postei um vídeo, acho que hoje, a meia-dia, cara. Só dá uma olhadinha lá, mano. Esse bicho é um lixo. É um lixo, é um lixo. Aí, como próximo personagem, a gente tem o Garp, né, galera? O Garp, mano. Eu vou deixar ele aqui como bom, na frente do Muscular. Na verdade, eu acho que eu vou tacar o Beer King no SS, galera. Eu vou dar uma esperadinha pra ver quantos personagens vai estar aqui no SSS. Mas, eu acho que eu vou colocar o Beer King aqui em cima, se pá, hein, mano? Mas, o Garp ainda fica aqui como bom, na frente de todos esses dois aqui, ó. Ele é bacaninha, realmente. Então, vai ficar na frente deles aí. Natsu Evolve, galera. Mano, Natsu Evolve, galera. Mano, esse aqui é brabo, filhote. Esse aqui é brabo, mano. Se você pegar uma passiva de Crítico 3, não precisa nem ser Precisão ou Crítico 3 e Forte 3, Velocidade 3 e tal. Mano, só Crítico 3 nele. Ele já vai fazer um arregaço nos NPCs. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando bem certinho, detalhe por detalhe, é dele aqui, porque eu acho que ele é bolado das ideias. E o Natsu, é, mano, com certeza ele vai pro SSS. Ele só perde porque ele não é Fua E, mano. Se ele fosse Fua E, ele bateria de frente com o Yggdus, com o Gojo. Ele não seria mais forte, mas, cara, seria realmente um secreto mítico, tá ligado? E ia pro top 1 de personagem mítico. Só que por causa dele não ser Fua E, ele não fica na frente desses outros personagens, cara. É uma baita doideira, mas o Natsu é roubado, galera. Ele é muito roubado. Os ataques dele tem bastante hit. E uma Crítico 3 nele, mano, é um monte de ataque crítico que ele dá, velho. Nossa, explica muito da Mage, cara. Tanto que eu já ouvi dizer que o Natsu bate de frente com o Yggdus se ele tiver uma Precisão 1, cara. Mano, isso aqui é loucura, velho. Aí, beleza. Temos a Rockstar. Também é farm e também ela é suporte. Então, vamos estar deixando ela aqui como top 1 de suporte, porque ela dá buff nos personagens. E ela também é farm, então vocês podem pegar ela aí que ela vai ser bem essencial. Não tem como você não usar ela e a Florissa, cara. Ela e a Florissa, mano, vocês têm que pegar. Cara, o Hakari, galera, ele é meio complicadinho, velho. Ele já foi bom no lançamento, mas atualmente não é tão interessante assim. Porque, mano, ele só coloca 2 no mapa, se eu não me engano. Acho que ele tem um SPAzinho meio baixo, mas ele não é tão bala assim. Então, eu vou deixar ele aqui como bom. Mas eu acho que o Birking acaba sendo até melhor do que ele, beleza? Então, eu vou deixar ele atrás do Birking. Mas o Hakari, se você acabar pegando, também não é ruim, não. Então, atualmente, não só o Hakari, como também o Sung, tá bem desvalorizado. Eles não tão valendo muito a pena, porque, cara, eles não são tão bons assim. Do meu ponto de vista, o Sung ainda é melhor que o Hakari. E esses dois aqui vão ficar atrás do Birking, mas... Enfim, eles não são ruins, só não vale tanto a pena, porque o Birking é melhor. Natsu, o Gojo, esse carinha aqui também, o Igris. Então, ele fica aí nessa tier list. Aí, beleza. Temos a Sharp Shotter, cara. Essa aqui é bem lixo, pra falar a verdade. Eu vou deixar ela aqui na tier list de ar, só porque ela nem entra nessas categorias aqui de dano. Porque ela é bem ruinzinha mesmo. Até porque ela é colina. Ela só dá pra cor em um lugar que é aéreo. Então, tipo assim, ela acaba perdendo bastante range. Até dependendo do mapa, dá pra você usar bem ela. Mas a maioria dos mapas, você não consegue uma posição bacana com ela. Então, eu vou deixar ela aqui como ar. Mas ela vai ficar bem no finalzinho mesmo da colina aqui. Porque é a única coisa que ela faz, na verdade, de aéreo mesmo. Então, vamos deixar ela por aí mesmo. Ela é bem ruinzinha. Eu não gostei muito dela, mas... Enfim. Skull Paland, galera. Mano, esse aqui, velho. Eu não lembro se ele é híbrido. Tem alguns personagens que teve mudança. Eu não lembro qual os personagens que exatamente virou híbrido. Mas eu vou deixar ela aqui na tier list de bom, galera. Não vai ficar na frente desses aqui, mas vai estar aqui no bom. Dono de Master, galera. Esse aqui, mano, ele entra tanto como suporte, também como damage. Ele vai ficar aqui mais ou menos na frente da Wealth Hero. Ele é bom pra damage, mais ou menos, na verdade. Porque, tipo assim, ele é morteiro. Ele não é Fuawei no último upgrade, não é Evolve. Mas ele é muito bom, porque ele tem, acho que, 16 mil de damage ali no level máximo. Agora, com o novo level máximo, deve ter, acho que, uns 17, 18k de damage. Então, ele não é ruim pra dano, também. Ele é até melhor do que o Muscular. É, eu acho que ele vale mais a pena do que o Muscular, cara. E como suporte, ele, obviamente, vai ficar na frente de todos aqui, né, cara. Porque, mano, o bicho dá slow e ele tem um daninho bacana. E ele tem um SPA bom, também. Então, pra DPS, eu acho que ele é até melhor do que o Muscular Soulcer, cara. Porque, mano, o damage dele é um pouquinho maior. Só que o Muscular Soulcer, se não me engano, ele dá pra por 3. O Katakura, acho que é 3, também. Ué, 4. Agora não lembro muito bem, mas acho que é 3. O Katakuri não é a melhor escolha. Em questão de suporte e também damage, ele vai ficar bem aceitável, cara. Sinceramente. Então, eu vou estar deixando ele atrás do Muscular Soulcer, na verdade. Porque o Muscular é full away no último upgrade. Mas ele não é ruim pra damage. Então, assim, ele vai ficar na frente desses dois aqui. E pra suporte, o melhor disparado. Maldição Príncipe, cara. Essa maldição aqui, galera. O Sukunão aqui, mano. O Sukunão meio cracudo aqui, mas que estranho pra caramba. Mas ele vai ficar aqui bem lá na frente também, cara. Porque ele é bonzinho, velho. Ele é bem bacaninho. Então, eu vou tirar ele aqui atrás do Garp. E na frente de todos esses aqui. Porque ele realmente é bem bacaninha. Pra damage. Esse Anomino, ele tem bleed. Uma crítica nele também fica ótima. É igual o Natsu. Ele fica muito bom com passivo de crítico. Ele dá vários ataques também. Então, mano. Você atacando uma crítica 3 ou então uma precisão 1 nele. Mano, que arregaço que ele faz, velho. Então, ele fica aqui na frente desses aqui. Só que com passivo de crítico, claro. Sem passivo de crítico, o Natsu ficaria bem pra baixo aqui também. Igualmente o Sukuna. Porém, no meu ponto de vista, o Natsu ainda é bem melhor que ele. Porque, enfim. Tem mais dano. Dá pra pôr 4. Aliás, galera. O Ygris também, ele entra como suporte, mano. Ele entra como suporte por causa que ele dá aquele efeito. Que ele dá 15% a mais de damage. Então, ele seria a mesma coisa do Ditadores. Só que com bem mais dano, tá ligado? Então, vou chateando ele aqui na frente do Katakuri. Thundergod, galera. Esse aqui, mano. Esse aqui vai pro lixo também, mano. Cara, eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o Spare. Os dois são meio parecidos, cara. Não tem nenhuma tier list exata pra esse aqui, cara. É quase a mesma coisa que o Spare. Só que, enfim. Vai ficar aqui mesmo, vai. Vou tirar ele atrás do Spare, vai. Warrior Queen, galera. Essa aqui também, ela vai pra SSS. Eu já fiz algum vídeo no canal aqui provando que ela é melhor do que o Garp. Só que atualmente, o Bear King, galera, ele teve uma mudança que agora ele dá Bleed. E o ataque dele também dá bastante Hit. Então, se você tiver uma crítica com 3 nele, ele é muito bom. E agora, eu tô na dúvida se eu coloco ele aqui pra cá ou se eu coloco ele pra cá. Então, vou tirar ele aqui atrás do Natsu, porque o Natsu tem mais dano que ele. Pra arregaçar a boss, o Natsu é ótimo. E o Bear King já não é tanto. Mas, eu diria que os dois tá bem parecido, na verdade, por causa do Bleed. E a Warrior Queen fica aqui pra cima aqui, porque ela é boa também. Agora que o Bear King também, ele é híbrido. A Warrior Queen, se eu não me engano, ela não é híbrida. O Natsu também é híbrido. É verdade, né, mano? Até tem que colocar o Natsu aqui. E o Natsu, vamos deixar aqui na frente do Bear também. Porque em questão de dano, o Natsu é melhor do que o Bear King. Só que o Bear King, ele é Fuawei. Então, ele acaba sendo mais danudo, assim, por causa de derritar mais NPC no mapa. Só que o Morteiro do Natsu também não deixa de desejar. Então, eu acho que em questão de damage, em DPS mesmo, ele ganha do Bear King. E é basicamente essa tier list, né, galera? Bom, galera, resolvi fazer algumas alterações aqui na tier list. E também adicionar um novo mítico, né, cara? Já tô em outro dia aqui, só que eu tava editando. E eu vi que algumas informações que eu tava colocando estavam um pouquinho erradas. Então, estamos aqui novamente aqui pra refazer uma parte dessa tier list, beleza? Aqui a Ant King, eu deixei aqui atrás do Skull Paland, que ele é melhor. Os míticos claramente é melhor do que os lendários. Então, eu deixei eles na frente aqui, porque anteriormente eu tava de sacanagem mesmo. Até porque acho que esses de baixo aqui eu não recomendo vocês fazerem. Mas caso você tenha e queira fazer aí, beleza. Mas não vale a pena. O Flame Dragon King também vai com uma aérea. Então, ele fica aqui na frente desse aqui. Esse aqui também vai pra cima desse aqui, galera, porque ele é melhor que o Natsu. Os dois secretos vão ficar aqui na frente de todos esses aqui. Claramente que eles são melhores. O Sung fica na frente do Hakkar, inclusive. O Sung também, se eu não me engano, é híbrido. Então, eu vou deixar ele aqui na tier list de híbrido também atrás do Natsu. É, atrás do Natsu. O Gojo entra aqui no top 1 aqui do DPS pra aéreo. E, mano, tem aqui o Madsons Prince também, que se eu não me engano, eu acho que é híbrido, né, mano? Eu não tenho certeza. Mas se ele for híbrido, ele tá aqui também atrás do Sung. E o novo mítico aí das Hyde, galera, ele é bem zoado, mano. Esse ano me engano, acho que é o Tomioka. Ele é bem zoadinho. Na frente do Monster Hunter, que ele é um pouquinho melhor. Do Monster Sorcerer. Mas ele vai ficar aqui, beleza? Por causa que o Monster Hunter... Eu tinha tido aqui pra baixo, só que eu acho que isso aqui acaba sendo melhor. E aí no suporte fica aqui o Ygris também, né? Mas se você tiver o Ygris, você nem vai usar ele pra suporte. Se eu vou usar ele mais pra DPS. E também no suporte fica a Rockstar. E a principal coisa que eu resolvi mudar nessa tier list aqui, galera, é que, mano, como eu disse pra vocês anteriormente lá, é que eu tinha feito um Steam, beleza? Eu apaguei essa parte do vídeo, tô refazendo, porque eu achei que ficou meio zoado. E também eu tava testando umas paradas ali, e eu resolvi refazer a parte dos times, né, mano? Os times meta, assim, que eu diria pra fazer Infinity. Então eu acabei resolvendo refazer essa parte aqui, beleza? Claramente, o melhor time do jogo seria o Ygris, o Ojo, o Natsu, Evolve, deixa eu ver, a Warrior Queen e o Katakuri. E por último, a Rockstar. Só um farm mesmo, beleza? Só um farm já dá pra você fazer tudo isso aqui que você precisa. Por causa que eu tava testando e você não precisa de dois farms pra ir uma Infinity. Eu vou sair com a Rockstar ali, você já tem um daninho legal, então você não precisa da Florista ali pra dar um help. Então pra Inf mesmo, a True mesmo é só levar só um farm, no caso da Rockstar, que vai dar buff também, então ela é bem essencial. E aí vai ficar aqui o Gojo, o Ygris, o Natsu, a Warrior King e também o Dono de Master. Pra um time mais mediano, a gente pode pôr o Garp, o Natsu também, eu acho que vale a pena a gente deixar ele no time, porque ele é muito bom. A Warrior Queen, cara, eu não tenho ela aqui agora, calma aí. É, beleza, Warrior Queen na frente de todos, inclusive esse aqui, ó. Vou refazer o negócio aqui, calma aí, beleza, assim, ó. O B.R. King não vai entrar no lugar dessa aqui, galera, porque eu acho que ele não é melhor do que ela. A não ser que você tenha uma passiva boa nele aí, outros 500. Mas a Warrior Queen ainda acaba ganhando um pouquinho dele. Por mais que o B.R. King agora tenha o Bleed, eu não acho que ele tá tão forte assim, não. Na verdade, eu tô errado de novo. E sim, o B.R. King tá bem melhor do que a Warrior Queen, beleza? Só que eu não tô afim de refazer a Tier List. Então, saibam que sim, o B.R. King vai entrar no lugar da Warrior Queen e a Warrior Queen fica atrás do B.R. King. Só queria dessa leve atualização aqui, porque sim, o B.R. King é melhor do que a Warrior Queen, ok? Mais um personagem aqui pra esse time, a gente poderia colocar o Donut Master, né? E também a Rockstar, claramente. Aí um segundo time que a gente poderia fazer bem mid, com os personagens que dá pra pegar atualmente, dá pra colocar esse aqui, o novo mítico do update aí, né? Infelizmente, ficando atrás aqui. E aí o B.R. King, ou então o Natsu, ou melhor, a B.R. King e o Natsu também. E aí, né, eu coloco a Rockstar aqui. E aí isso aqui seria os três times mais simplesinhos, assim, pra você fazer. Mas o essencial mesmo é você fazer esse de cima aqui, que, mano, isso aqui é bolado. Só que aí tem o secreto ali, que é bem difícil de pegar, então... Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado dessa Tier List aqui, né, mano? Inclusive, eu não tava gravando aqui a telinha, mas... Espero que vocês tenham gostado dessa Tier List, galera. Fiz aqui com bastante carinho. E aí, caso você ache que alguma coisa dessa Tier List esteja errada, é só comentar aí, mano, beleza? É nóis, tamo junto, falou, valeu e fui.